A Câmara do Deputado Daniel Batista Porque eu ia perder, e pior do que isso, isso aqui ia virar um Vietnã Porque se houvesse resistência, sem dúvida alguma, nós teríamos um Brasil do Norte e um Brasil do Sul De repente ele se viu no exílio sem poder voltar e sem saber se ia poder voltar e quando ia voltar Ele teve um campo importante em Tagorembó Ele se tornou o Uruguai um produtor de arroz que não era O exílio é uma solidão indeciente O exílio é descritivo para quem está vivendo isso Ele era novo para votar Hoje, 50 anos depois, aqueles que pensavam que derrotaram o Jango Nós estamos debatendo o Jango até hoje Quiseram criar essa imagem de que ele era um homem fraco Quando na verdade ele nunca foi isso Poderia ter dado ao Brasil um outro ponto Aí o general me diz, diga a ele que ele não venha Porque se ele vier, ele será preso, humilhado e será deportado O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Se ele vier, ele vai estar com sua vida A gente vai ter que ser um homem fraco